Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do Centro Suzuki em Dayatuba e também temos o canal Estação 4 Strings. Vai na descrição do vídeo, tá tudo lá, clica lá, assina, se inscreve, já tem vídeos para você assistir em breve ou talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, nós já temos o nosso podcast Estação 4 Strings que já começamos a gravar alguns episódios e logo, logo vamos soltar eles aí para vocês poderem ter conteúdo sobre cordas, sobre violino, viola, violoncelo, sobre os violinistas, sobre empregos, sobre tudo, tá bom? Vocês vão gostar com certeza. Então segue aí a gente no Instagram, arroba Estação 4 Strings, arroba Ricardo Sander, arroba Centro Suzuki em Dayatuba, fica por dentro de tudo, tá bom? Logo, logo meu curso também para violino que eu estou fazendo, estou criando e vou lançar talvez quando você veja isso, já exista, de uma forma que você nunca viu. Vamos lá, o hino 449, vou tocar aí vendo que eu posso te ajudar. Música 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 Bom, simples, né? Todos os hinos de jovens são bem simples, sempre a mesma ideia, né? Aproveitamento de arco, pouquinho arco difícil, a gente tem só o Brilha Mais e Mais lá que usa mais arco, tá bom? Do resto, acho que todos praticamente usam menos arco, né? Sempre as colcheias pontuadas, as semínimas, sempre nessa região do arco aqui, ó, sai do talão, sai da ponta e fica nessa região central aqui que você vai ter um som melhor, um som mais consistente, tá? Um som mais bonito, ok? Você consegue controlar melhor o arco nessa região, certo? Mesmo as dicas dos outros hinos, simples assim, aproveitamento de arco, corta sempre a respiração um pouquinho antes pra você respirar a nota da respiração antes, pra você respirar pra próxima, ok? E esse aqui, 4 bemóis, né? Aquela coisa, deixa os dedos sempre, mantém sempre a mão na forma que vai te ajudar a referência de um dedo que tá preso pra onde o outro tem que ir, ok? Então, cuidado com isso daí, porque a forma de mão da corda ré, né? É diferente da forma de mão da corda lá, então isso acaba dificultando um pouquinho, às vezes, na afinação Mas estude devagarzinho que você chega lá Espero que você tenha gostado, deixe seus comentários, suas críticas, sugestões Se você vai comentando, clicando no joia, no like aí, eu sei que vocês estão gostando e vão produzindo mais conteúdo Não tá gostando? Deixa sua crítica, sua sugestão A gente vai vendo também e vai produzindo de acordo com o que vocês querem Capricha daí, que eu capricho daqui Obrigado, até o próximo vídeo Um vídeo E aí E aí Amém.